Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Jr. Então respondeu Bildade o suíta, a Deus pertencem o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. A caso alguém tem o número dos seus exércitos e sobre quem não se levanta a sua luz, como pois seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Isso quem falou foi Bildade quando estava analisando ali o sofrimento de Jó. E para Bildade, Jó querer justificar-se diante de Deus era uma petulância. Bom, essas palavras aqui de Jó, capítulo 25, que são a leitura de hoje, elas são verdadeiras ou não? Se você pegar ao pé da letra aqui o que Bildade está falando, está correto. Agora, se você quiser aplicar isso para Jó, no contexto de que Jó, então, estava sofrendo por ele não ser justo diante de Deus, aí está errado, porque o próprio Bildade, então, se coloca numa posição na qual deveria estar sofrendo também. Porque se todos são vermes diante de Deus e por isso sofrem, então por que que Jó estava sofrendo e Bildade não estava sofrendo, né? Então, meu querido, as palavras que Bildade diz aqui, elas são corretas isoladamente. Agora, aplicadas ao contexto, como o Bildade queria aplicar, aí elas trazem um grande risco. Da mesma forma que muitas pessoas, às vezes, querem pegar uma palavra da Bíblia descontextualizada de seu contexto e usá-las como arma para uma outra pessoa, de forma errada, para atacar uma outra pessoa. Está certo? Quer dizer, está certo? Não, está errado, né? Então, fica aqui a lição para nós de que Bildade, ele apresentou algo realmente correto, mas de que nós devemos ter cuidado até mesmo com as palavras corretas, porque, se usadas de forma errada, elas podem ferir de forma desnecessária outra pessoa. Mas, lembre-se, a Deus pertencem o domínio e o poder, está certo? Então, faça a sua leitura de hoje e até amanhã, se Deus quiser. OVO. Reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.